Música Oi pessoal, tudo bem? História da maquiagem tá voltando e hoje a gente vai falar dos anos 50 Eu tô muito feliz de voltar, tem um tempinho que eu não gravo História da Maquiagem E pra variar eu vesti a camisa da década Como sempre a gente fala um pouquinho da década pra deixar vocês a par de tudo que acontecia E pra vocês entenderem também o porquê desse cabelo, dessa maquiagem pra tudo ficar bem encaixadinho Vamos lá Os anos 50, famosos anos dourados, são conhecidos por um período de grande otimismo devido ao fim da guerra Além disso, os homens retornam para suas casas e a economia volta a crescer Os filmes a cor ditam tendências A indústria de cosméticos incentiva a feminilidade em tudo Na maquiagem, os traços femininos deviam ser super destacados A novidade era o chamado pancake Gente, quem nunca ouviu essa palavra? Tem homem, tem mulher que até hoje fala Ah, você tá usando um pancake E nunca, então surgiu nos anos 50 Ele era responsável pela pele de porcelana Por isso eu tô com a pele um pouquinho mais clara do que o normal Pra vocês entenderem essa questão da pele de porcelana Que era muito característica nessa época também A maquiagem devia ser opaca e mate E o delineado era mais alongado, como vocês podem perceber Tudo isso era pra ficar mais sexy As sobrancelhas eram preenchidas também Só que mais grossas e arqueadas Já os cabelos eram super comportados Quando não se usava ondas volumosas e grandes Usava-se copos bem feitos e sem fios soltos Topetes E lenços também eram bem característicos As mulheres dos anos 50 eram charmosas, românticas e sensuais Tudo isso ao mesmo tempo Conhece o famoso sexo sem ser vulgado? Então é isso aí mesmo Nessa época que surge o estilo pin-up de ser Aliado ao estereótipo de dona de casa perfeita Assim, é muito comum você digitar Ou então ver em revista mesmo Quando, acho que era a Casa e Vídeo que fazia muito isso Naquelas revistinhas da Casa e Vídeo Quando eu tava anunciando algum eletrodoméstico Tinha sempre lá uma bonequinha Toda charmosinha com aquele eletrodoméstico Então isso serviu muito e ainda serve de propaganda, né? A dona de casa perfeita Por que isso? A sociedade acreditava que a mulher não precisava mais trabalhar Já que durante a guerra ela tinha trabalhado muito Porque os seus maridos e, às vezes, os filhos foram pra guerra e tudo mais E alguém precisava, né? Tomar conta da casa Então eles acreditavam que ela não precisava mais tomar conta Não precisava mais trabalhar E que sim, precisava ir pra casa Tomar conta, né? Das tarefas domésticas dos filhos e do marido Inclusive utilizando esses novos eletrodomésticos que surgem nessa época Na moda, as roupas também refletiam feminilidade As anáguas eram usadas para dar caimento perfeito para a saia rodada Também é muito presente nesse período As roupas eram bem coloridas Com estampas de várias coisas diferentes Flores, como essa blusa que eu tô aqui Xadrez, listras, bolinhas Eu até ia colocar uma blusa de bolinha Mas preferia essa aqui Porque eu combinava mais com esse Com essa outra coisa aqui Que eu vou falar agora, né? O avental também era muito comum fazer parte, né? Do guarda-roupa feminino Justamente por causa desse estereótipo de dona de casa perfeita Que a gente acabou de falar Outra coisa interessante pra falar É a lingerie que passou a ser mais usada E ela tinha que ser sexy também Assim como qualquer outra coisa, né? Maquiagem tinha que ser sexy Cabelo, roupa Então ela lingerie também Cintos, luvas, óculos E óculos assim, estilo gatinha Como eu achei isso aqui em casa Também eram os acessórios bem utilizados Talvez ser mulher naquela época pra gente Devia ser chato De qualquer forma, as mulheres dos anos 50 Elas são exemplos até hoje Elas piram todo mundo E ditam moda ainda A gente ainda vê presente Já que eu não falei no final dos vídeos Eu acho que ainda é muito presente O delineado E vai ser, né? Nas próximas décadas Anos 60, 70 Então é uma coisa assim Que começou nos anos 50 Mais com frequência E perdurou, perdura até hoje Quem usa? Eu acho que mais do que nunca O visual, né? O estilo pin-up, né? De ser Tá muito presente ainda Hoje Teve um boom disso A gente tem, sei lá Katy Perry Dita no Tease Várias pessoas que Adatam Adotam Adotam, desculpa Esse estilo Pra vida, assim Tá o dia inteiro com esse estilo Tem estilo de cabelo, assim A maquiagem O estilo de roupa Então é uma coisa muito presente Então as mulheres dessa época Elas ditam moda até hoje Então se você quiser saber Como eu fiz esse cabelo aqui Inclusive o cabelo, gente Eu mostrei mais dois lenços Esse aqui O estilo bandana Que é muito conhecido E mostrei esse aqui Que vem um nozinho no meio Eu fiz esse mesmo penteado, assim Nesse estilo Com essas duas coisinhas aqui E se você quiser saber também Como eu fiz essa maquiagem É só continuar assistindo Então vamos lá, pessoal Eu vou fazer a pele A parte da pele Um pouco mais rapidinha É... Pra não ficar um vídeo muito longo Eu também fiz um passo a passo Rapidinho É... Recentemente Então se você ficar Com qualquer dúvida Assiste aquele vídeo também Tá? Então eu vou ficar caladinha Pra passar mais rápido Então pessoal É... A minha pele hoje Ela vai ficar muito branca Mas é... Porque ela tinha uma pele Um pouco mais Branquinha mesmo É feito do pancake Então eu vou usar um pouco Uma base que não é Do tom da minha pele E vou depois misturar Com uma base do tom da minha pele Mas eu vou ficar mais branca Aí pra vocês Tá bom? Essa aqui é a base da Revlon Eu gosto de espalhar também Com a mão Então pessoal Eu percebi que tava atrapalhando Um pouquinho Então eu fechei a janela Vocês podem perceber Que eu tô um pouquinho branca Aí eu vou pegar Só um pouquinho De uma outra base Da minha cor E vou misturar Mas o objetivo É esse mesmo Justamente pra vocês Terem uma ideia Que a pele delas Era... Mais branquinha Então agora eu vou usar Uma base da minha cor Principalmente aqui Mais embaixo Nosso rosto E eu vou fazer Mesmo de com o controle Então a gente vai usar Na pálpebra Essa sombrinha aqui Da WOS Tá? Que é a sombra Mais rosadinha Dessa palheta Tá? E eu vou Tirar Passar um pouquinho De pó na pálpebra E vou usar Essa sombrinha Com o dedo Pra ela ser bem Fortinha E quando a gente Usa delinhado É bem legal Usar uma sombra Mais clarinha Na pálpebra Porque aí A gente tá Destacando O delinhado Que a gente fez Porque vai ficar Um contraste De cor Então Fica bem bonitinho Então ó Na pálpebra Mota A gente vai usar Essa sombrinha Que é rosadinha Acabou que eu nem Fiquei tão branca Assim Achei que eu fosse Ficar mais E tendendo A dar uma leve Puxadinha Aqui Tá vendo? De leve Se você não conseguir Fazer isso Com seus dedos Você pode fazer Isso com um pincel Aí aqui embaixo Não pode ter nada Agora Com um pincelzinho Normal De preferência Um pincel já fofinho Pra já ir esfumando A gente vai usar A sombra Naked 2 Nem peguei um pincel Sombra mesmo Menos elaborada Agora eu vou pegar Um pouquinho só Da sombra Fenty Que é a sombra marrom E vou dar uma escurecida Bem aqui Só nesse cantinho Externo Pra dar aquele efeito Acentual Efeito gatinho Que aí o seu olho Dá uma levantada Aproveitei e fiz esse lado Já também Que eu esqueci Comecei a gravar Então ó Aí se quiser Prontinho Pessoal A gente já fez a parte Da pauta Pra gritar Aqui em cima Se você quiser colocar A mesma sombrinha rosa Fica à vontade Ó Grita só um pouquinho Pra dar uma destuadinha Mas ó Tudo bem opaco Agora pessoal A gente vai pegar A sombra preta Dessa paleta mesmo Se chama Crave Tá E com um pincelzinho Enxanfrado A gente vai fazer Esse delinear Tá É Eu vou começar Eu sempre começo Do ponto interno E vou pro ponto externo Hoje eu vou começar Pelo externo Pra gente fazer Bem direitinho E vocês entenderem Eu vou pegar A sombra Com essa pontinha Mais alta Do pincel Tá Só com ela E vou Deixa eu tentar aqui E vou fazer um risco Um traço Que vem daqui Do final do nosso olho Mais ou menos Até onde seria Tá vendo ó O final da minha sobrancelha A minha sobrancelha Ela deveria acabar aqui Tanto que tem uns pelinhos aqui Então eu vou fazer esse traço Ergue sua sobrancelha Vou puxar os pelinhos aqui Não tô conseguindo Ó Fez mais ou menos aqui Aí agora Eu vou No final Puxando aqui Então ó Já fiz mais ou menos Esse aqui Depois eu vou Reforçar com a sombra Então ó E o traço aqui E aqui no pontinho interno Tem que ser mais fino Esse lápis aqui é o da Bourjois Passar com a sombra Passar na sombra agora Aí gente Agora A gente tem que tirar O máximo de Sujeirinha daqui de baixo Aqui embaixo É bem limpinho Então eu vou pegar mais um pouquinho De pó E vou Tirar isso aqui Tá Vou fazer a sobrancelha Com a loção do boticário Se você quiser preencher Se você quiser preencher com uma sombrinha marrom Fica à vontade É isso que ela fazia o leite Mas eu vou Me deter É o gelzinho Tá Na linha d'água Eu vou passar Esse lápis aqui Que é um lápis nude Da Medellin Só um pouquinho Agora minha gente Rímel potente Tá E Quem quiser pode colocar Sabe os postiços Eu não vou colocar Mas aí então Eu vou usar o Cuvex E um rímel Que eu acho que Que fique bem bonito Que dê efeito Siga os postiços Tá Então eu vou passar o Cuvex Primeiro Depois vou caprichar na máscara Embaixo também Tá Mas embaixo Um pouco mais fraco Pronto gente Agora a gente vai pro blush Eu vou passar o blush Com um pincel bem gordão Pra não ficar Bem gordão não Bem macio Pra não ficar Digamos Muito forte Mas tem que ter Tá Blush Eu achei Um arzinho Saudável E agora Eu vou passar um gloss Vermelho Não é bem vermelho Esse aqui é o 331 Da Intense Você pode também Passar um batom Vermelho Mate Tá Também se usava muito Mas as atrizes Usavam também Muita vaselina Pra os lábios Ficarem mais carnitos Assim Então o doido Dá bem esse efeito Vai de gosto Vai de gosto Também Vai com o que você Até fica melhor Tô quase Tô quase Quase uma dona de casa Perfeita Pra ficar mais perfeito Tem que fazer o cabelo Bora lá assistir Que eu vou colocar o link Aqui pra vocês Tchau 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 Tchau